Olá! Na aula de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer um modelinho diferente de porta guardanapo com flores artificiais, que seria este modelinho aqui. Em vez de usar a fita floral, nós vamos usar fio de sisal. Ele é muito lindo. No caso, eu tinha algumas florzinhas que sobraram de quando eu fiz um porta guardanapo de rosas. Então, esses arranjozinhos vêm junto com as rosinhas. Então, dá pra gente aproveitar e fazer um outro modelinho de porta guardanapo. Mas esse estilo fica lindo se vocês colocarem a flor de jasmim. Então, segue o mesmo procedimento, mas colocando a flor de jasmim. Como eu não tinha, então nós vamos fazer com essas aqui, tá bom? Então, quais são os materiais? Fio de sisal. A gente compra os rolinhos na loja de armarinhos. Argola de madeira e alicate de corte, cola quente e arranjo. Então, vocês vão aproveitar as sobras de outros porta guardanapos que vocês estariam fazendo, que é o que eu fiz no caso. Estou aproveitando esses arranjos. Eu utilizei a rosa, fiz um modelinho de porta guardanapo e agora eu vou pegar essas que sobraram e vou fazer um outro modelinho, tá bom? Então, vamos lá? Primeiro, a gente vai ter que separar qual seria a florzinha que eu vou pegar, qual seria o galinho que eu vou pegar. Eu vou pegar, vou escolher esses aqui pra ficar na partezinha de trás. Tenho essa florzinha aqui, que muito lindinha. Vou colocar aqui na frente, tá vendo? Aí eu já montei um arranjozinho. Neste aqui que eu fiz, ó, eu fiz um arranjozinho com essas bolinhas que eu tinha aqui. Vou fazer esse. Vocês têm que deixar mais ou menos aqui na parte de baixo, eu vou deixar aproximadamente uns 3 centímetros, tá? A florzinha, no total, ela tem 13. Você pode deixar um pouquinho mais, se preferir, tá? Mas olha, no total, final. De ponta a ponta, ó, 13 centímetros. Vou acertar aqui, ó, que tá muito gordinho, então eu vou cortar, deixar todas as pontinhas certinhas, bonitinhas. E se tiver alguma folhinha aqui, a gente estira pra não ficar muito grosso o fio do raminho, ou sisal, tanto faz, tá bom? Então, coloquei. Esse aqui é o arranjinho que eu vou fazer do nosso porta-guardanapo, certo? Deixa lá. Agora eu vou pegar um pedacinho de sisal do fio, eu vou tirar uns 30 centímetros. Se sobrar, depois a gente corta. Pego o arranjo, deixo bem certinho na mão, ó, arrumo as folhinhas pra ele ficar bem bonitinho, segura assim. As três, todas essas partezinhas aqui na mesma direção, mesmo tamanho certinho, certinho, certinho. Isso, segura apertadinho, tá? Pega esse fio de sisal, coloca uma parte aqui, segura com esse dedo aqui, ó. Tá vendo? Ó, segura, firme. Vem aqui embaixo e começa a rodar. Então, a gente vai enrolar tudinho nesse arranjo. Essa pontinha que fica pra fora, depois a gente, no final, a gente tira. Vai enrolando, deixa bem apertadinho. Só isso, ó, vou enrolando até chegar lá no finalzinho. Enrolando. Pronto. Enrolei, certo? Ó, até onde que eu quero finalizar nosso raminho aqui. Então, olha aqui, fiz isso, certo? Venho aqui atrás, eu vou colocar uma gotinha de cola quente, só pra gente fixar o nosso fiozinho. Corta o excesso. Vocês viram? Eu cortei 30 centímetros, a gente sobrou um pedacinho. Então, aí a gente tira o excesso e deixa secar lá. Então, primeira etapa que nós fizemos. Escolhemos o raminho, de preferência de vocês, juntamos os galhinhos bem certinhos e cortamos um pedacinho do fio de raminho e enrolamos em volta. Aqui ainda ficou um pedacinho verdinho. Então, o que que eu vou fazer? Vou cortar pra não ficar aparecendo esse verdinho aqui da ponta, né? Deixa assim, ó, tá? Agora, aqui, um outro pedacinho de fio. Mesma coisa que a gente fez lá, foi enrolando, só que aqui eu vou enrolar na argola. Então, eu vou dar um pontinho só de cola quente, pra segurar o fiozinho. Aqui, e vou fazer o que? Vou ficar enrolando aqui um pedacinho em volta da argola. Poderia, no caso, se eu, por exemplo, eu não quero enrolar esse raminho aqui, eu vou e colo direto. Coloque assim, ó, direto, florzinha e pronto. Não tem problema, tá? Mas eu acho que fica bonitinho se a gente fizer um acabamento delicado. Coloca, coloca, cola, fixa a primeira pontinha do fio. Aí, depois, só enrolando. Eu pus a pontinha do raminho aqui, depois eu volto com o fio pra esconder esse comecinho, pra não ficar aparecendo. Tá? Com o alicatinho, como ele solta um monte de fiapinho, a gente tira, pra não ficar feio. E vai enrolando. Enrola. Eu dou umas seis voltinhas aqui, tá bom? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui, quantas que eu fiz aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis aqui, ó. Tá vendo? Seis, sete, que é como vocês acharem melhor. Então, dois, quatro, seis. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou finalizar isso aqui. Então, a gente vem... Dá um pontinho de cola quente aqui, pequenininho, não precisa ser muito. Vou tirar o excesso. Tá? E fixa essa pontinha. Enquanto tá secando, eu aproveito pra... Tirar esses excessos do fio que fica tudo, quer dizer, solta mesmo, do próprio rame. Então, eu tiro. Pra deixar bem bonitinho. Agora, a gente vai pegar o nosso arranjinho e vocês vão colar em cima, não é do lado, é em cima. Põe a cola quente, pega o arranjo e cola assim, em cima, tá? Com a cola quente. Segura um pouquinho. Pronto. Vou fazer um enfeitezinho aqui. Então, enquanto isso aqui tá secando bonitinho, deixa ele do ladinho. Deixa ele aqui no cantinho. A gente vai pegar outro pedacinho do fio. Cada um faz o lacinho como preferir, tá? Faz um lacinho. Então, eu peguei um pouquinho maior, que depois eu recorto, que aí dá pra fazer o lacinho bem bonitinho. A gente vai fazer um lacinho. Vou diminuir um pouquinho aqui dos ladinhos. Bem? Muito facinho de fazer. Esse material vocês encontram em qualquer loja de armarinhos. É muito fácil de encontrar. Tira o excesso aqui do lacinho. Agora aqui, a gente vai pôr uma gotinha de cola quente. E coloca o lacinho. Tá vendo? E eu vou fazer o seguinte. Tem esses enfeitinhos aqui. Tá vendo? Umas bolinhas. Eu vou pegar três. Vou pôr uma gotinha aqui. Então, aí vocês podem pôr a florzinha, o enfeitezinho que vocês quiserem, né? Que vocês tiverem na mão. Ou não colocar nada. Ou põe algum detalhezinho em cima do lacinho. Só pra ficar bonitinho. Então, é um arranjo diferente. Fica muito lindo. E não tem dificuldade nenhuma de fazer. Vamos ver como fica no nosso guardanapo. Vai dar napa. Olha aqui. Então, vai dar criatividade de vocês. Vocês podem utilizar a flor que quiser. Tá bom? Se você gostou, se inscreve no meu canal e curte. Tá bom? Tchau. Tchau.